Fala aí galera, beleza? Sejam todos, bem-vindos a mais uma transmissão aqui da Twitch.tv Acabamos de acompanhar a grande final da ESL One Katavitza 2015 e agora como bônus nós estamos para assistir a semifinal do campeonato da Intel o Intel Challenge em Katavitza na Polônia também é no mesmo é próximo na verdade um do outro é dentro da Intel Extreme Masters esse campeonato onde as meninas estão disputando uma premiação bem alta bem alta a premiação agora as imagens locais eu não sei exatamente quanto acho que é 100 mil dólares total a premiação para o campeonato feminino é muito interessante isso aqui deixa eu ver se eu consigo pegar as informações certinho para passar para vocês pegou o campeonato um pouco de paraquedas do campeonato pegamos o finalzinho uma passada mas eu nem gravei o finalzinho de uma passada que a gente chegou no time 14 a 1 achei que o jogo não ia continuar muito tempo até que se virou bastante o Binite conseguiu segurar bastante tempo o jogo para quem lembra do pessoal do Binite as meninas do Binite estavam fazendo stream perto de onde estava o pessoal da Kabum na época na Clutch Con Bad Monkey Game Potter Miss Harvey Jimmy Nator D e Goose Breeder contra a Sônia Vilga Juliano Irene e Zass que são os jogadores da Bad Monkey Game Bad Monkey Game que faz uma tática apostando para o bom site B não vai ser lá a entrada do Binite e vai conseguindo dominar o bom site A é um bom domínio de bom da equipe do Binite que eu tenho que segurar agora a porta está escutando a rotação está vendo que tem um jogador em direção à portinha e a Di vai enfrentar de frente com a Vilga enquanto a Irene já viu também o jogador aqui no canto do Galpão a Di ao invés de esperar os jogadores entrar ela ia entrar na mira de um monte de gente nessa SVS mas ela foi para cima da Vilga e ficou mudando errado mas em final das contas vai dando tudo certo para a equipe da Binite a gente vai garantindo esse ponto sobra só a Irene acertou o primeiro HS vai ficar o segundo não teve sucesso melhor para o Binite que fecha esse 1x0 o que eu quis dizer é o seguinte a menina rushou escutou uma CT chegando aqui pelo metal então ao invés de ela cravar a mira no metal e esperar com que ela venha ou trabalhar com outro do lado do mapa ela simplesmente tentou vir sozinha jogar um x1 contra outra menina primeiro para depois batalhar se der umas travadinhas paciência estou upando o vídeo da final acho que é mais importante o papo do Youtube mais cedo possível a grande final entre ninjas, pijamas e fanatic tem uma galera já perguntando como é que foi o jogo que chegou aqui atrasado e olha eu não gosto de falar como foi o jogo porque eu gosto muito de assistir o jogo então vou deixar aí vou dizer que foi emocionante os 3 mapas pronto já fiz um spoiler demais se quiser saber um pouco mais você vai ler o chat o chat vai estar te falando mas por favor se você quiser saber mais e sem saber o chat sem ler o chat você vai lá e assiste mais tarde no nosso Youtube youtube.com barra de ninjas e não tem um jogo agora a diminuta aqui pelo meião controla a Vilga na rampa e procura acertar a cabeça dela se você não for o coco só mostra que o coco a Vilga acaba escapando dos tiros e olha de novo a gente vê a Bad Monkey Gaming não forçar no segundo ponto cara é uma coisa que é muito comum mais comum de você ter do que de terrorista e algo que funciona muito no masculino comprar no segundo round eu não vejo porque ele não seguir essa tendência também no feminino acho que elas não tem muita confiança no controle da pistola é a única possível razão pra fazerem isso isso requeste não é ao vivo mesmo nós estamos acompanhando o campeonato feminino aqui Bad Monkey Gaming contra o United rolando agora domingão 1h10 da tarde daqui a pouco tem a grande final desse confronto já está rolando mais um round de novo olha só que delícia de HE acertou na cara da jogadora enquanto a Deep vai segurando a Sônia vai tentar pegar quase deu bastante de dano mas não finalizou enquanto a Juliano continua por aqui por cima pesadas duas granadas ela continua firme e forte esperando que venham enfrentar ela o pessoal do chat está fazendo as piadas infames os homens que sabem humanizar os homens que já tem muita experiência em manuseio de pistola sacanagem mas é mas é mesmo fora chega muito bem de pistola o shots também a gente viu o Allsmeier se matando mais de Teknove do que de K-97 por bastante tempo enquanto a Irene vai encontrar agora não o pezinho do lado de fora vai avançar pode marotar só que não subiu agora a jogadora pegar a arma de costa na hora que ela ia entrando para dentro do galpão a Zaz apareceu pescou a primeira vai tentar levar a segunda conseguiu pegar a Goose Breeder também a C4 vai ser trazido também o 7B e plantada mas não plantou a tempo ainda mas já foi um uma boa dupla eliminação da Zaz pegando aqui as duas jogadoras uma duas a gente comemora aqui mais um ponto esse mapa que deve ser escolha do BNighted é o se a Mirage é de Kabum a Cache é de Estados Unidos de USA porque as equipes americanas adoram jogar uma Cache mas as suecas estão mandando bem entrou aqui a Goose Breeder dominou já a passagem do bomb site enquanto a Diminator vai querer dar cara vai tomando muito dano a Diminator fica com 19 de vida presa no canto vai esmocar para poder fugir a Irene tenta sentar o tiro nela mas na hora que passou a Vilga na sua frente se escondeu também a outra terrorista boa pescada da Vilga na vestinha da Smoke enquanto caiu agora a Irene na pescada da porta também as WP dando trabalho aqui no Seu After Punch e aí já caiu a Vilga a Sônia vai recuando mais um ponto da Ubinator de bom domínio desse bom site ah é isso aí Vida você falou que Kabum é Cage não 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 senhor o mapa é de Kabum que de Cage eles perderam Kabum eles foram invictos todos os campeonatos de Força de Jorais ficaram invictos na Mirage na hora que eles trocaram de patrocínio para Cage eles perderam na Mirage para o Virtus Pro agora que apareceu a câmara das meninas já está começando um novo round eu não estou querendo pegar nenhum tiro mas também quero perder de ver as jogadoras o Eter matando matando não marcando aqui passagem encontrou a Sônia que entrou na mira dela após ele se assustou até disparou e pulou ao mesmo tempo sorte que o disparo foi um pouco antes que a Sônia que tinha a única arma guardada já foi eliminada a Juliana buscou essa WP agora enquanto Juliana buscou essa WP agora o Otelene está marotada mas parece que está mostrando a ponta da arma porque o jogador virou uma HE para cá pegou a primeira pegou a segunda mesmo jogou uma HE para cá e ele continua escondida e fez esse estrago aí por que que jogaria uma HE para lá se não tivesse essa informação cara as asas chegando nas costas entrou na mira enquanto a Juliana errou o tiro de AW vai plantando a C4 aberta Goose Breeder não pode fazer nada acho melhor guardar essa AWP seria uma boa opção para ela no final das contas vai dar uma travada de tela para vocês agora ah e não me entendo errado eu não estou torcendo para Cabum voltar não porque a Cage está dando muito mais apoio que Cabum deu essa semana de treinamento cara não seria possível sem a assistida da Cage semana de treinamento na Suécia Juliana Juliana explotou agora a porta ele só mostrou o ladinho do quadril Juliana tem que se esconder se escondeu aqui dentro do bomb site já parece que vai se ver enquanto a albinata já abre 5 a 0 Juliana é trap e a medalha quando que eu ganho cara meu Deus começou ai meu Deus eu tive que responder essa pergunta 30 vezes durante a DreamHack eu vou ficar vou perder as cabeças galera as cabeças não a cabeça vou perder as duas tô fudido mas enfim a medalha deve chegar na próxima atualização cara então depende de quanto tempo vai demorar pra chegar na próxima atualização pode ser um dia pode ser dois pode ser uma semana duas duas no máximo já chegou então por favor respondam no chat se alguém perguntar aí depende só da atualização do CSGO a gente não tem nem ideia de quando vai ser ela só os os próprios programadores da da balança ver vai recorrendo agora a Vilga e é mais um ponto do Binite cara será que a gente vai fazer mais um ponto é 6 a 0 pra cima da BMG depois de BMG passar por cima de TR de TR não de CT né BMG ganhou no primeiro no primeiro mapa e agora quem vai passando por cima é a própria o Binite de norte-americana vamos pra mais um ponto é a WP continua ainda nas duas equipes dando meio a cara poter não é possível pescar por ali enquanto a G está marcando o Biola Juliano e a Zaz na B1 a Sonia e a Irene os dois próximos do mundo 7B em Salve Knight a gente parece querer trabalhar A por enquanto não encontrou resistência em nenhum dos dois lados está trocando vazio bastante os bombs abre a porta agora Juliano está preocupada com essa passagem da Ghost Breeder para ali Ghost Breeder continua pesquisando lá na rampa na hora que vou começar a entrada daqui a pouquinho vai ser a varada vai ser a varada humm varada um pouquinho errado agora a vez a Juliano tenta segurar vai ser na dela levou a primeira levou a segunda também foi tomando muito tiro sobreviver no máximo que ela pôde mas acabou caindo depois enquanto isso agora a Vilga está chegando errou o tiro tirou acho que andando tirou o jogador no pé acabou errando um pouco enquanto a porta está marcando no lugar errado apareceu o corpo dela inteira para ver ela perdou a primeira também caindo contra a Irene estava presa por trás de uma smoke e a Sony está chegando pelas costas fazendo muito barulho encontrou a Jill no canto está presa chegou a Irene para ajudar levou essa jogadora enquanto já escutou os passos da Miss Harvey vindo para o outro lado ela correu fez o walk e conseguiu dar certo ela chegou na C4 clicou não vai difusando e vai conseguir garantir esse round então sai finalmente o primeiro ponto da equipe da Bad Monkey Games 6 para a equipe norte-americana 1 para a equipe C4 é um pouco dissipado a nossa Gold TV está um pouco antes da própria imagem das jogadoras no evento perde um pouquinho do início do round a gente já começa com 1 minuto e 30 então perde 15 segundos de round mais ou menos já ganhou o pezinho no duto a Irene a Sony está por aqui também a Irene veio pelo meio dessa vez no último round ela tinha pegado o pezinho do duto dessa vez ela veio pelo meio mas ela repete a posição calma a gente sabe que se vencer esse round se vencer esse round coloca a equipe da Bad Monkey situação financeira apertada quase se soltira a Vila tentou mais um nada feito mais o produto atropelada a Irene só nasceu a Sony tentou avançar que o Biolo conseguiu buscar a primeira mas acabou caindo em seguida a Vila está chegando por baixo vai ter smoke para tirar a visão dela antes disso apareceu a Potter cravou a mira errou tira a Vila de novo tentou mais uma vez 3 tiro errado aí a Potter finalmente encaixou o primeiro dela o segundo tiro dela a Dimator passou para o bomba vai apontando a C4 escondiu ele não sabe que marcava o duto e vai vencer esse round ao Binited olha só Zass aqui por cima a Dimator não dá sobra para ela pegar a Potter está cravada a mira acertou o tiro 1 de life foge Zass guarda só a sua arma enquanto tomou uma H&E nas costas tomou uma H&E nas costas já é eliminada a Zass mais um ponto a Binited como eu falei dinheiro das meninas da Bad Monkey vai para o zero 1950 a Irene 1550 a Gilber 1850 a Sonya 1850 a Juliano e 1950 a Zass enquanto agora é eco total da Bad Monkey Gaming só uma 150 fez a Zass nesse round aí estou enfrentando a Potter encontrou agora os jogadores por aqui a faixa que foi chegando demais as duas ganhando no pé não errando por um pouco ou não foi sim foi no pé da Juliana deixou com 14 de vida achei que não era a Juliana que estava ali não achei que era a Sônia enquanto a Potter vai abrir a WP nas mãos não quis nem saber conseguiu chato aqui 9 levar as asas enquanto a Vilga agora acertou o tiro de Pius e a Irene ajudou ela levou a Potter sobram duas jogadoras dominadas encontrou de lado a Vilga pinou muito pinou muito aqui a jogadora diminuída mas o Miss Harvey estava aqui para trazer de volta o round vai ser cercado aqui nas costas errou todos os tiros a Irene quando todos os tiros a Irene agora vira esse 2x2 diminuída vai avançar e conclui a eliminação cada um buscou uma e é 8x1 já para a equipe da Obinagre Bira coloca as mini telas da menina do lado não tem como não tem como fazer isso eles precisam me enviar a imagem disso eles mandaram o link dessa câmera eu só estou transmitindo por cima da stream dos caras essa imagem que eu estou pegando outra avança ali duas jogadoras pelo Biola outra Vilga vai ser apertada pela Potter está sozinha na B1 pode ser para cá pode ser para B também não se decidiu em Obinagre está bem espalhado nos Obinagre o Smoke agora para tirar a visão da base CT fez isso o Juliano vai usar a Smoke é seu auxílio subiu em cima dela contra o Pizzas pegou a primeira jogadora tem a Miss Ravel passando agora o Felipe olha só contra as duas o Juliano pegou a primeira pegou a segunda não entenderam nada não entenderam nada que passou agora o Binagre a Smoke acabou sendo muito beneficial para a própria jogadora CT a Smoke foi terrorista dá para ver aí lá vai por cima as aspegas que a ser jogadora e agora as aspegas também na entrada da porta tinha essa segunda Juliano Marota as outras duas e o ponto é da Bad Monty Game nossa tirei da tela dos jogadores na hora que apareceu mas tive que tirar porque estava começando aqui o round a gente consegue pegar o final não não conseguiu pegar o final Potter pescada já pela Sonya a Sonya está aqui na frente ainda não conseguiu recuar ela fica agressiva a Bruce Brider não está criada nela vai ficar vai forrou uma flecha para atacar e cega a Diminator pegou a Sonya Irene prepara uma smoke olha essa smoke da Irene será que ela consegue ver ela consegue ver através do smoke então boa smoke da Irene não conhecia bem interessante enquanto as asas tem uma smoke avançada também ela fica aqui na boca dessa smoke não deu muito certo a smoke da Irene já que os jogadores não vieram desde a Vilga agora tem que segurar aqui o Dut vai vir todo mundo para cima dela vai tropear a primeira pegou a primeira pegou a segunda a terceira também não a terceira não sou eu o que apareceu a Irene já tomou muito dano tem molotov tem molotov a Diminator pode tirar do bombe mas ela vai tentar ganhar na mira tentar ganhar na mira da Irene mostrou as costas para uma jogadora voltou para pegar a segunda e aí volta só a Di contra 3 vai tentar passar para o bombosite vai dar para a cobertura não não ficou esperto com o jogador de passagem agora a gente finaliza oito a três depois de oito rounds foram nove rounds oito rounds dos primeiros nove pontos a equipe de Diminator conseguiu fazer e aí a Bad Monkey começou a pontuar agora já chega ao terceiro e tenta se recuperar como pode tenta se recuperar como pode dessa partida prepara a entrada para o bombositear duas smogs por cima tem molotovs também eita travaram aqui uma outra e acabou caindo errada a molotov mas tem uma das duas certezas que não se prepararam por ela contra as aças na segurada vai formar um pezinho um pezinho aqui no meio do bombe vai subir em cima dele olha as aças tentando molotov não conseguiu levar ninguém cai a Juliano também C4 é plantada pela Diva e vai dando certo esforçado daqui da Ubnited e agora ainda se consegue trazer a Irene procurando jogando os flash para cima fica muito sério a Irene não viu a flash subindo molotovs agora a portinha vai passando para o bombosite tem um jogador aqui na empilhadeira o inferno pescou a primeira mas coloca ele depois e aí a Irene é pega de lado round da Ubnited de nove então norte-americanos três suecas vai o pé rápido da porta pelo meio para esse próximo round tentando pescar a Juliano que já resolveu recuar enquanto isso o scout da Sony não deu certo tenta pescar a Di enquanto a Irene veio e essa pescou mas estão se empolgando que a Bad Monk Gaming está indo loucamente atrás das armas que estão dropadas no chão e vão ser brigadas um por uma boa da esta Juliano para tirar a cabeça da porta mas vão conseguir recuperar da U.P. da Potter não são todas suecas tem espanhola tem espanhola tem também acho que uma russa não é? a Bad Monk mas por defender a bandeira da Suécia a maioria são suecas então eu vou chamar de equipe sueca também entrou na frente a Di que eu vou tomando um tapinha na mundinha da Potter não foi muito agradável não para ela ela que faz uma smoke que passa aqui para o Duto consegue o domínio dessa posição podia rolar um pezinho contrário podia surpreender quem estava viu se esse pezinho encontrado se acontecesse quebrou um dos lados do Duto quebrou outro a Di ao mesmo tempo e vai vir produto agora viu que não tem ninguém marcando tem tem admirador marcando minera conseguiu pescar três jogadores levaram um kill cada um na verdade a Goose Breeder levou duas levou duas muito rápido a Goose Breeder e aí fica só a Juliana em asas não consegue fazer nada outra equipe da Loose United eliminadas 11 a 3 olha como é que estava olha como é que estava que vergonha é o tapinha na bundinha só porque mulher é foda pô se para homem eu faria o mesmo comentário cara só porque mulher os caras vão pegar no pé mas é verdade dá um tapa na bunda enquanto a Juliana conseguiu avançar aqui dentro da smoke pescou a primeira jogadora acabou caindo agora a Irene na avança da B continua agressiva que as meninas da Bad Monk ganham apesar de ter tido a vantagem numérico e acabou por conta disso se matando perdendo mais um round agora só as as e a Vilga agora tentando fazer alguma coisa a Vilga chegou para jogar junto às alas as duas terroristas as três terroristas vindo para cá também as duas CTs estão nesse bomb pode tentar surpreender se a Vilga for eliminada não vai imaginar que tem mais uma jogadora no bomb a Vilga já mostrou sua cara as as vai depor agora pegou a primeira pegou a segunda jogadora e foi do só o Potter desde vida para ela desde vida para ela as as conseguiu encontrar uma K47 ela recarregou a 5-7 dela não sei se ela percebeu que ela está com uma K percebeu sim então as duas por aqui vai pedir o pezinho as as gosta de escalar aqui no bomb as que se esconde agora vai deixando a Potter passeando ela que vai se for abrir o pixel ela faz barulho de scope fez isso fez barulho de scope mas olha o que ficou de costas viva para ela de novo a Zaz marotou e vence o round em duas era duas x3 sem arma só pistola essa é o que eu falei né por mostrar a cara ali em cima a Vilga as meninas dominadas deixando só tinha uma no bombe só tinha ela que estava fora do bombe e aí a Zaz pôde marotar e marotou na hora certa essa aí é a Sony eu acho não vou tentar adivinhar eu sei que é Miss Harvey na direita parece a Potter agora e ali é a outra é a a a a Eu acho que são Acho que é pelo menos parecido Geminator, Miss Harvey As duas Feliz Bomb Site B Pelo meio está de A Pan Eu só estou chamando de Pan A Potter Pior que são as duas SWPs Pan e a Potter O Juliano vai tentar entrar no Bomb Site Ah, não deu certo, mas era apenas um fake O resto dos jogadores vão vir em turnos para B Admito tenta, olha só que vai fazer três Três? Não, só duas Ele está levando a terceira agora Mas a Víblia está sozinha no mundo de quatro CTs E é passada na faca Eliminada pela Miss Harvey Vamos ver o replay, vamos ter que ver o replay do seu lance O jogador ali de dentro do Bomb Fez a festa Fez a festa, deu dois kills Acertou uma outra, deixando lesionada Levou de trás Ah, não botaram na tela dela A Víblia agora A gente viu essa tela aí, essa pescada na faca Então pode... Aí Pegou na faca É, moleque Vamos nessa Potter, enquanto isso, acertou um HS Conseguiu finalizar as asas e era logo com a C4 Não, era C4 não A C4 já passou para a Vilga Dropou outra coisa Vai chegando aqui do bomba forte, atropelou a jogadora Fiz nem saber do vídeo E quando a C4 vai tentar defusar, só que não A Juliana está por aqui Cortou o vídeo de costa, não entendeu nada Seguiu pegar essa admiração Vai vencendo esse round A equipe terrorista Falta só agora A Miss Harvey e a Diminator Juliana vai se trefando de lado para o outro Caiu a Miss Harvey E a direita também cai nas mãos da Irene Três kills para ela Dois com um de vida E garante mais um ponto Vamos ver aqui o replay Eram cinco views no binário De conta três da Bad Monkey Game A Irene pegou a primeira Conseguiu recuperar a fama Se escondeu Apareceu de novo Vai finalizar A jogadora na direita Apareceu para finalizar da esquerda Mandou muito bem agora a Irene na movimentação E vence o Antieco A equipe da Bad Monkey Game Está vencendo agora Por aqui Irene já domina o Bom Sight Tudo sossegado O Diminator E a Harvey agora estão fora do Bom Sight Vocês vão conseguir esmarutar Para tirar algumas armas As asas conseguiu pegar a Dee A Diminator vai continuar avançando Vai avançar um pouquinho mais Da mira da Sonya e do Juliano Provavelmente vai ser eliminada Enquanto a Sight Está aqui na portinha de metal Ainda esperando que alguém Vai sair por aqui Mas ninguém vai sair Ela tem que abrir a porta Tem que vir para cima Abriu Tomou uma pala de presente E agora a Diminator Não vai ter nada a fazer Explodindo a C4 Todas as As jogadoras terminaram Vivas No lado da Bad Monkey Game Mais um round com o Rolando É round de eco mais uma vez O outro vai tendo aqui Trocação Opa Perdi a trocação Está volando Está volando para o lado errado Enquanto vai vindo agora A Misrave por aqui Já conseguiu pescar a primeira jogadora Deu a cara A Misrave vai dar bastante dano Vai ter ganhando Esse round de equipe que você tem Olha a Dee Mas Duto Pegou mais uma Mas acabou caindo em seguida Vida 3 Cruza 3 C4 Vai ser plantada Escondida pelo Eren Tem que esboar aqui em cima Vai vir o caralho Duto E a porta vai vir para o baixo agora Apareceu Estou pegado pelo Eren Admito tentando bom Mas não deu certo 4 kills para a Vilga Nesse round É mais um ponto Da Badmung E em 12x7 Chegando Será que a Cash Agora é mapa terrorista O Nymph está com essa interna Na Cash Pode comemorar A equipe que representa a Suécia Apesar de não serem Todas as Suecas Lá vai Smoke Vai vir agora Jogadoras do Badmung Que viram de novo Um 7x7 Vai ter serviço armado É o Ignited Potter pegou primeiro A Smoker A Gooseberry tentou se segurar Não conseguiu Conseguiu pescar a segunda porta Tentou na terceira Errou o tiro da Vilga Por pouquíssimo Vira 3x3 Pode contar ser 4 A Vilga Vai fazer Esse punk escondido Contra as Asse Chegou pelas costas Conseguiu buscar mais uma Pega também a Diminutas Na subida da rampa E aí falta só a Miss Harvey Está Smokada por aqui E já vai fugir Para guardar a sua arma Vamos ver de novo O relance da porta Ela vai levar agora Uma judeira que entrou Na sua frente Vai tentar levar de trás Mas acabou errando Por muito pouco Se virou E fugiu do tiro dela Enquanto a Miss Harvey Está lá na base As terroristas Guardando a arma Não teve o que fazer Espero que eles Coloquem na tela Tudo ou não Nada feito O C4 vai explodir E a Bad Monkey Game Chega então A ser o oitavo Round De terrorista É Está engraçado A catch ultimamente Já começou O próximo Como você está vendo O finalzinho E a Miss Harvey É a única jogadora Comentariadora A única jogadora com rifle Vai avançando aqui pelo meio Vai pedir o pezinho Vai avançando o pezinho Rolou uma ganhando Pé da D Vai tomando muito Dando a Molotov Mas eu não quis saber E aí Deixou a Colt Na base terrorista Obrigado Obrigada Falou A jogadora Diminator Lá no bom site B A D E a G E a Potter Marcando no meio E a Goose Breeder Marcando sozinha A Por enquanto Os jogadores Vão vindo em direção A Pescou aqui Uma Vilga E aí Vai ficar complicado O Goose Breeder Vai sair de dentro Do site A E aí Vai aparecendo As outras A Sona Couture já pescou Uma A C4 está ali pelo meio Não pode ficar aí A C4 lá É a única chance Que tem de ganhar Sem round de albinatos Tirando a C4 Enquanto a G Vai chegar aqui nas costas Quebrou o Duto A arena demorou um pouco Para entender isso Na hora que foi virar Já era tarde Mas Já sabe Que a gente está Última jogadora Do CT A Dica O Duto A Luta 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 Bande Monkey Game cada vez mais próximo do empate. Não sei se você quer ver o que não consegue fazer. Puxou da luta e errou o tiro na Potter. E a Bruce Britta foi aqui escondida. Potter também tem um bomb site ainda. Vai vindo a Juliana por cima. Enquanto entrou no meio da Smoke a história, mas não entrou atirando aqui como a gente viu acontecer no jogo masculino. Agora a Juliana tem aceitado o tiro no meio da Bruce Britta e não consegue. Agora vai avançar aqui. Puxou a primeira. Vai ser eliminada pela segunda. Três contra três. Enquanto trocação vai rolando a Vilga. Agora vai ser eliminada uns 30% de HP nas costas dela. Chegou a Zaz de novo. Sempre baixinha a Zaz. Bora. Não deu certo para a equipe da Bad Monkey Game em 13. O Binite de 9 de Bad Monkey. A Vilga não está tendo um bom... Bom aproveitamento de dar o P não, né, cara? Um pouco complicado. Errando vários tiros. O Binite chega no seu 13º ponto com o outro porto e vai cravar a caminha. E levou a Vilga. Exatamente ela. Ô, Vilga. Ajuda o seu time, caramba. Será que ela está matando bastante, mas está perdendo alguns skills que seriam fáceis. O que mais? Ela foi a que mais morreu. Pelo menos foi a que mais matou também. Vai vencendo a Deeper aqui. Contou a Juliano. Na metal. 5x4. Boa. Puxada de mira da Potter. Finaliza ali as asas. Se ele não veio pelas costas. E aí, falta o Juliano, falta a Irene vivas contra 5. Pouca de esperança nesse round. Mas precisa tirar algumas armas até o final dele, cara. Plantar a C4 também seria muito importante. Não é não. Tem dinheiro para dropar para todo mundo a Irene ainda. Ainda bem que eu falei dropar, não foi outra palavra. Enquanto caiu a Juliano lá no bom site A com a C4. E a Irene vai indo para lá. Tentar atirar as armas do pessoal do Binite. Irene procurando a Odinia no canto direito. Jogaram a C4 na frente dela. Conseguiu pescar a primeira. Mas morta pela segunda. A Potter apareceu para acabar com esse ponto. Falta a Juliano. Tá, desculpa, cara. Mas é difícil, cara. Você ver o nome Juliano e falar a Juliano, cara. É um pouco complicado mesmo. Vai fazer a entrada aqui já pelo meio. A equipe da Bad Bunny Games. Por fim, por fim, tentou pegar a passagem adi e não conseguiu. Agora vai correr em direção a B. A Dimitra vai ser exportada. Já jogou. Nada vem para cima do bom site. Foi boa, cara. Não pega da Vilga. Vai chegando com a K47 em mãos. O Adminitra não conseguiu a finalização. Tá aí também o Azaz. E aí sobra só a Sônia e a Juliana. A Juliana pegou mais um. A Juliana vai vir. Vai encontrar a Dimitra por ali. E aí vira só a Sônia contra três. A Sônia matou menos. Matou mais um agora. Vai vir para cima. Encontrou. Vai vir para isso. Vacation para a Sônia. Um contra um. Gus Brilha contra a Sônia. Vai encontrar ela no duto. Agora encontrou. Ela na posição de vantagem para a terrorista aqui que está dando a pincheira. Clicou para apontar. Não vai apontando. A Gus Brilha prepara uma Molotov. Beleza. Molotov. Acabou caindo no ar a Molotov. Não serviu de nada. Deu só tranquilidade para a Sônia apontar. A Molotov caiu no lugar certo. Pelo menos isso. A Sônia está aqui por dentro do bom. A Gus Brilha veio atirando. Quase. Um. Um. Um de life para ela. Melhor. Probe night. Counter-terrorists win. Defusada C4. E match points. Double night. Seis match points para elas. Vamos ver o que consegue fazer aqui para frente a equipe badminton. Vai vir tudo nada na B1. Tudo nada. Rush B1. Você consegue segurar. E a porta já pegou a primeira. Se mover eu estou bem. Pegou a segunda também. E aí fica difícil. Fica difícil. Vai entrar no meio da smoke. Mas já foi freado. Tentou insistir nessa entrada da B1. Mas. Quem sabe não foi das melhores opções. Só das suas asas. Pegou uma. E morreu. E morreu. E morreu. Pegou uma. Foi a Irene. Mas agora eu perdi. Quanto que cada um matou. Mas enfim. É. Round da B9. Confirma aqui. Serviço. Um mapa 1. Teremos confronto para tirar. Para ver quem que vai ser realmente vencedora. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último mapa desse confronto. Deixa eu tentar descobrir qual que é esse mapa. Antes da gente sair daqui. Pera aí. Pera aí. Está vendo o Demand e a Penzi. Estão fazendo narração e comentários aqui. Direto do evento. Então o terceiro mapa. Inferno. Então. Mirage vem inscrita pela Badmonkey. Cash vencida pela UbiNighted. E agora. Está na hora de. Tem inferno. Mesmo mapa que foi da grande final. Masculina. O que acontece por lá. Então galera. Daqui a pouco a gente volta. De novo. Intervalo. E voltaremos com o terceiro mapa. Sum. Beleza. Deixa eu trocar aqui a imagem. Deixa eu trocar aqui a imagem. Trocar aqui a imagem. Badmonkey 1. UbiNighted também 1. Já voltamos. Hoje. Tá. 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 Tchau. Tchau. Obrigado.